A carga de cocaína foi encontrada nesta quarta-feira no município de Vila Bela da Centíssima Trindade, na divisa entre Mato Grosso e a Bolívia. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o momento que os agentes abrem uma cova e recolhem o material. De acordo com as investigações, a droga foi descarregada de uma aeronave e enterrada para ser ocultada. A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, a DEFRON, está conduzindo essas investigações para identificar os responsáveis e a origem do carregamento. Essa região de fronteira entre Mato Grosso e a Bolívia é conhecida pela polícia como uma das principais rotas de entrada de cocaína no Brasil. Ao todo, nessa operação, foram apreendidas cerca de 500 quilos da droga. que foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil.